Olá! Diz olá Francisco! Olá, olá! Estamos quase, quase, quase a começar! Bem-vindos ao Foz da Terra, um programa sobre vivências, bem-estar e encontros. Eu sou Ana Terra e vou estar convosco na próxima hora. Olá, muito bom dia! Bom dia, Francisco! Ora, muito bom dia, Ana! Muito bom dia a todos os ouvintes! Nós hoje vamos falar um pouco da tua grande paixão, o radioamadurismo. Eu começo por dizer que não quero abordar muitas questões políticas, nem portanto que fales aqui no geral, nem que sejas portavoz dos radioamadores, mas sim explorar um pouco aquela que foi e tem sido a tua experiência de radioamadur. Muito bem! Ora bem, terei muito gosto em fazê-lo. E gostava de começar-se por explicar aos nossos ouvintes e a mim também, que é assim, em linhas gerais, o radioamadurismo. Muito bem! O radioamadurismo, em termos simples, explicado em termos muito simples, é um passatempo ou designado por passatempo ou designado por hobby. É um entendimento, é uma forma das pessoas ocuparem os seus tempos livres, tendo como atividade a prática das radiocomunicações. E esta é uma atividade regulamentada? Sim, é uma atividade que é regulamentada. Há uma entidade reguladora a nível nacional que regula essa atividade. Porquê? Porque os radioamadores, quando transmitem, estão a usar um espaço aéreo, um espaço radioelétrico, que é português, que é público, não é? Por isso tem que ser usado com alguma ordem, não é? Com alguma disciplina. Por isso mesmo foi criada uma autoridade nacional para as comunicações, designada pela ANACOM, que é efetivamente a entidade que regula a atividade. Em Portugal. Em Portugal, exatamente. Sabes mais ou menos quantos países é que têm esta prática de radioamadurismo? Sim, eu pergunto porque sei que há países onde não se pode fazer estas transmissões. É proibido. Sim, exatamente. Tens mais ou menos uma noção de... Em praticamente todo o dito mundo civilizado, o radioamadurismo é permitido. É limitado em certos países que estão sobre regimes de ditaduras, não é? Isto também acaba por ser uma forma educativa, não é? É. O radioamadurismo tem... O radioamadurismo é, em todo rigor, a paixão pelas transmissões de rádio. Então, nós em países democráticos, os governos desses países veem o radioamadurismo como um hobby simples, onde os seus praticantes podem comunicar entre si via rádio. Nos países onde há esses regimes de ditaduras, os próprios governos têm receio que sejam transmitidos informações políticas a partir desses países para outros, não é? Exato. Ok. Não vamos entrar muito a ficar. Bom, Francisco. Eu vou expedir-te para vires partilhar a tua experiência, porque eu acho sempre curioso quando vejo alguém que tem uma paixão tão brincada, por mais que tu tens pelo radioamadurismo. Porque eu pessoalmente nunca senti essa ligação a nenhum passatempo. Eu já tive muitos passatemos, fazia grandes coleções, mas com o tempo fui deixando de o fazer isto. E nós partilhámos na nossa página uma fotografia tua, que eras muito pequenininha e já estavas aqui no rádio, muito novinho, e mantiveste. Portanto, eu gostava de saber o que é que te levou para este mundo, como é que começou e o que é que te fez continuar. Ah, muito bem. Muito bem. O que é que me levou para este mundo, em todo rigor, eu tenho que dizer que, de forma muito resumida, o meu pai era uma pessoa muito ligada às tecnologias, foi empresário, vendia eletrodomésticos e tal, e eu gostava muito de o ver a lidar com pequenos rádios, pequenos receptores, não é? A pequenos receptores e lá ia eu também, portanto, brincando com alguns rádios. Um dia fui, portanto, fui a um bingo, um dia fui a um bingo, e tive a sorte de bingar, 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 um aparelho para comunicações. Bom, a verdade é que tentei a funcionar, mas nunca consegui, e disse ao meu pai, e disse ao meu pai que gostaria, gostaria um dia de ter um aparelho para explorar as rádios, para explorar as comunicações entre as pessoas, não é? Porque, acho muito, o meu pai comprou um aparelho de rádio, na altura, já há muito tempo, montou no carro, eu ia ao carro dele, e nesse rádio ouvia pessoas a falarem entre si, não é? Tipo, rádio difusão, não é? Em que nós ouvimos música, mas um aparelho ao lado, ao lado, que me permitiu ouvir espanhóis, americanos, enfim. E disse, olha que giro, portanto, foi através do meu pai que eu, efetivamente, fui levado para isto, depois ele ofereceu-me um aparelhinho, comecei eu a falar nele, era muito novinho. Ainda o tens? Ainda o tenho. Ainda o tenho. E ainda funciona? Ainda funciona. E comecei a entrar em contato com outros países, o que foi seriamente curioso. E ficou esse bichinho, essa paixão? Ficou, 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 e aprendi muito a partir daí. Tive duas ou três pessoas, homens mais adultos, que também, não sei porquê, souberam que eu tinha o rádio, e lá me instalaram umas antenas em casa, e assim foi. Tinhas colegas ou amigos da tua idade com este mesmo, com esta, a praticar esta atividade, ou não? Tinha poucos, era uma atividade mais virada para gente mais adulta. Curiosamente, é um hobby que... E porquê a gente mais adulta? Porque os miúdos da minha idade queriam jogar à bola, queriam fazer vela, queriam estar mais envolvidos em esportes náuticos. E eu nunca, eu queria algo mais tecnológico, e então foi por aí. E daí, ver sim que havia gente ligada, mas tudo gente mais idosa, mais vela do que eu, pelo menos. Qual foi o teu maior desafio nessa altura? Tu eras novinho, quando começaste. Quais foram as dificuldades? O meu maior desafio foi, depois de contatar uma estação na Itália, e uma estação em Espanha, o meu maior desafio era conseguir contatar com o mundo inteiro. Então, comecei a recortar pequenos mapas, e a colá-los no meu quarto, e sempre que eu conseguia contatar com uma pessoa, ou de Angra, ou de São Jorge, ou de outra, enfim, ou de outra zona qualquer, ficava contente. De modo que o meu grande desafio era fazer contatos com pessoas que estivessem cada vez mais afastadas de mim. Porém, foi esse, na altura, o meu grande desafio. Há países que são mais cobiçados por vocês, radioamadores, por serem difíceis? Sim, sim. Existem países, ou zonas do mundo, que são verdadeiramente cobiçadas. Quanto mais afastada de ti essa zona for, mais apetecível é. E há zonas com poucos radioamadores? Há zonas com pouquíssimos radioamadores? Por isso são difíceis de se contatar. De estabelecer esse contato e de comunicar com as pessoas. Como é que é? Isto para vocês é uma questão de sorte? Contatar estes países? É paciência? É um bocadinho de tudo isso. E também, porque a comunidade internacional de radioamadores sabe que existem zonas que são geograficamente reconhecidas como um sítio, não é? Ou uma ilha, uma ilha que pertence a um país, mas não está habitada. Os radioamadores organizam as chamadas expedições, não é? E conseguem, às vezes, ajudas. Lá se deslocam com os seus equipamentos e transmitem a partir dessas zonas, que são pequenas ilhas, não é? Consideradas território, conhecidas como território, mas não são habitadas. Portanto, essas zonas são zonas remotas e são sempre mais apetecíveis, não é? De modo que, quando há um radioamador ou outro, ou um grupo de radioamadores, que se desloca ou a um sítio desses que não está habilitado, ou a um país que, embora bem populado, tenha restrições com o radioamadorismo, portanto, quando essas situações acontecem, todo o resto do mundo, dos radioamadores, tenta entrar em contato com esse sítio, porque é um desafio que foi colocado, naquele dia, naquele momento. E por cada contato, vocês ganham uns cartões, não é? Isto, para quem não está mesmo por fora do radioamadorismo, isto é novidade. Vocês vão acumulando cartões, ou... Como é que isto funciona? Bom... Trouxe-te aqui um cartãozinho? Trouxe-se um cartão, para quem conseguir ver. O que é... Este cartão tem uma designação, ok? São... Designam-se por cartões QSL, que é de quando SL. E, ao fim e ao cabo, é tipo uma cortesia final, neste caso final. E quando é que se usa essa cortesia? Quando, vamos supor, tu és radioamadora, e eu também o sou, eu tenho o meu cartão, tipo um cartão de negócio, que eu digo, olha, está aqui o meu cartão, quando precisar. E esse cartão vem, efetivamente, a confirmar o facto de tu me teres contratado a mim. Não é? Quais todos os radioamadores do mundo, não é uma obrigação. É apenas uma troca de galhar dedos para dizer, olha, sim, efetivamente, contactámos um com o outro. É uma identificação. É, e também no cartão está a identificação, mas o cartão em si serve, é um comprovativo do contato. Hoje em dia já se usam esses cartões de forma eletrónica, mas sim, é para isso que servem. Eu tenho visto que o número de jovens até tem vindo a crescer, ou a procura deste passatempo tem vindo a crescer entre os jovens. Quais são os benefícios? Ou seja, o que é que tu sentes que ganhaste naquela altura, quando iniciaste, que eras muito novinho? Quais são os benefícios de praticar este passatempo? É algo que aconselhas aos mais novos e aos pais? Aconselho vivamente. Aconselho vivamente. Tenho que dizer que a atual legislação nacional, na opinião de muita gente, não está a facilitar muito aos recém-licenciados no passatempo, mas é um passatempo que eu recomendo vivamente, porque... Porque nos dá a oportunidade de lidarmos com novas tecnologias, o hobby em si dá-nos a oportunidade de contatarmos com outras pessoas noutras zonas, não é? Seja noutra rua, noutra cidade, noutro país, nós fazendo isso conseguimos aprender muito sobre a geografia, foi uma das coisas que eu notei que aprendi muito, foi sobre a geografia. A geografia, outras culturas, línguas, isto gera aqui um desenvolvimento em diferentes áreas, em diversas áreas. E efetivamente, efetivamente, é um hobby, um passatempo que nos abre perspetivas para muita coisa, desde saber como é que está, por exemplo, o tempo em Espanha, não é? Enfim, quais estão as tradições... É engraçado porque nesta comunidade de radiomodores existem aqueles que, para além de enviarem os ditos cartões, enviam pequenas bandeirinhas, sei lá, pequenas recordações dos países. E é engraçado, é efetivamente engraçado e enviam-nos fotografias das suas casas, da maneira como têm as suas antenas montadas. É uma forma engraçada. Eu lembro perfeitamente quando recebia estes cartões que vinham de Espanha e de França, eles eram enviados para a minha casa e a minha mãe, quando os via, achava muito engraçados os cartões, porque existem cartões feitos com muita arte, com muito bom gosto. O que mais aprendi eu... Eu noto que há muito brilho em quem pratica este passatempo e têm muito orgulho nas suas estações, acho que é assim que se chama, não é? Sim, 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 sim. E na acumulação destes cartões... É, e é um hobby relativamente fácil, convenhamos, é um hobby relativamente fácil, claro que como... É porque quando iniciou, e estive a ver um pouco a história, muito engraçada, a maioria dos rádios eram caseiros. É, lá está, a história do radioamadorismo é uma história antiga, o radioamadorismo remonta quase lá a invenção da eletrónica, da eletricidade há muitos anos, não é? Então, existem aquelas pessoas que... eu sou daqueles radioamadores que não... E muito deriva dos radioamadores, sim. Portanto, muitos avanços tecnológicos derivam daqui destes curiosos iniciais, não é? Exatamente. Por exemplo, a internet, não havia internet e já os radioamadores estabeleciam estes contatos... Entre si, claro. Exatamente, fora dos seus... dos seus... dos seus países e já conseguiam estabelecer esta comunicação mais longínqua, muito antes da net. Os seus telemóveis derivam um bocadinho daqui dos radioamadores, destas tecnologias foram sendo exploradas. Exatamente, até porque esta tecnologia é o recurso às comunicações sem os fios, não é? Tudo o que implica o termo rádio implica transmissões através do vazio, não é? Sei lá, eu costumo dizer muito isto quando sou convidado para falar sobre radioamadorismo a crianças. E digo sempre a eles, nós aqui, falando, entre nós, estamos a fazer radioamadorismo. Eles ficam assim, ah sim, mas porquê? Porque eu sou um emissor e vocês são efetivamente receptores. E entre nós não há qualquer fio, não há qualquer ligação. Ou seja, as ondas eletromagnéticas saem da minha boca, vão através do espaço vazio a uma determinada velocidade, chegam a eles através dos ouvidos deles, que são os receptores, não é? E pronto, estamos aqui a fazer um bocadinho a prática da rádio sem, neste caso, se recorrer a equipamento eletrónico, obviamente. Perfeito. Já vamos aprofundar um pouco mais esta parte que falaste das crianças, que eu acho muito gira. Vamos a isso. Bom, vamos a um tema que regresamos já de seguida. Até já. Não, não queres mostrar o teu cartão. Não queres mostrar o teu cartão? Ah, o cartão. E o teu rádio. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, aqui eu vou... Já vamos a meio. Já vamos a meio. Este é o meu cartão. Não é? Um dos cartãozinhos. É o meu cartãozinho. Ah, esse é o teu específico. É o meu específico. Ok. Isto é um dos rádios que eu uso. Não é? Um rádio portátil. Um dos rádios que eu uso. Ah, este aqui é outro. Por acaso, é outro rádio que eu uso. Ah, e em casa tem um aparelho muito grande. Ah, pronto. Através... E falo nesse outro rádio. Na tua estação. Na minha estação. E é com um microfone parecido. Eu andei de estar. Ok. Pronto. Isto é apenas uma amostra muito simples e muito simplificada dos equipamentos que existem. Não é? Ah, mas para começarmos, para se darem os primeiros passos, nas comunicações. Mesmo nas comunicações livres. Sem que as pessoas ainda tenham a sua carta de rádio armador. Portanto, uso os meus rádios. Através dos quais mantém-me em contato com pessoas. Quando me encontro também em sítios mais próximos. Quando vamos para a floresta. Quando vamos em caminhadas. Quando vamos em passeios. Quando vamos para o mar. Levamos os nossos equipamentos de rádio. E conseguimos assim manter-nos todos em contato uns com os outros. São rádios relativamente baratos. E que são muito simples de usar e são simpáticos. Muito obrigada. Estamos quase no ar. Ok. Isto para ti também é uma espécie de magia. Como diz aqui. É. 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 Efetivamente. E é engraçado que nós estamos aqui a falar de magia e de jovens. de jovens. E eu como rádio armador uma vez ouvi uma emissão de jovens a partir da Jugoslávia e achei aquilo tão engraçado que disse. Bom. Eu podia estar a falar com um adulto num outro país qualquer. Não é. Logo o meu sinal alcançasse. A gestação dele. Mas achei. Bom dia para a Sónia. Desculpa. Bom dia Sónia. Bom dia. Sim. E então achei muito a piada o facto de estarem jovens naqueles países a praticarem. A emitir. A fazer radiomodrismo. Eu então achei verdadeiramente mágico o facto de estar eu a falar com miúdos. Enfim. Nas suas situações. Lá nesses países. Muito bem. Eu gostava que nos falasses um pouco das várias vertentes do radiomodrismo. Sobretudo no uso coletivo. Para o banho coletivo. Porque o radiomodrismo este tipo de comunicações em casos de emergência é o que nos resta. Ou seja, é o que nos rende quando tudo o resto falha. E nós vemos muitos exemplos disso. Por exemplo aqui na Ilha Terceira. Quando houve o sismo. Isto foi fundamental. A cena que foi criada foi fundamental para estabelecer contato com o exterior. Para chegar à ajuda. E isso vê-se em imensas catástrofes. Não é? Exatamente. O hobby tem a sua utilidade pública muito importante. Não é só a ideia que muitos passam. E desculpa-se isto. A ideia que muitos têm. E é um conceito. Que um rádio amador é alguém que está escondido em sua casa a escutar conversas alheias. Também há. Uma pessoa estranha que está a escutar as conversas. Não é só isso. Pois não. Não. Nem é isso. Claro. Isto como tudo na vida existem os bons praticantes e os maus praticantes. Claro. Em todo o lado. No jogo de futebol existem aqueles que estão no campo só para cagar caneladas e derrubar os bons. Em rádio amadorismo existem aqueles que estão para praticar o bem. E há muito reconhecimento em todo o lado. E há imenso reconhecimento em todo o lado. Aliás, agora as pessoas têm que ser portadoras de um aparelho em si. Não é? Porque nas situações de catástrofe em que as linhas ou formas convencionais de comunicações possam ser seriamente afetadas, quem for portador, quem for dono de um aparelho destes pode efetivamente manter-se em contato com outro. Não é? Há limitações no que diz respeito ao alcance do sinal. Mas é uma mais-valia. É uma mais-valia. As pessoas têm que ter os aparelhos. E prestam muito apoio a outras entidades? Sim. E em operações de busca? Sim, sim, sim. Aliás, muitos dos operadores dos vários ramos das Forças Armadas e do Serviço Regional de Proteção Civil, muitas das pessoas que estão ligadas às comunicações nas operações de busca e salvamento terão tido alguma formação sobre as comunicações em si antes de intervirem nessas operações de busca e salvamento. Portanto, sim, claro, que as pessoas estejam munidas dos equipamentos podem ser sempre úteis. Exatamente. Logo, também, convidadas para isso também. Convidadas para trabalhar em conjunto com as equipes de resgate de busca e salvamento. Quais são as qualidades mais importantes nessa hora de agir em situações de emergência? Porque o Radio Amador é um ser humano como outro qualquer e suponho que nem todos conseguem manter a mesma calma e relacionar com a mesma rapidez nessas situações de emergência. Quais são as qualidades mais importantes para ti? E já agora, já participaste em alguma situação destas que possas partilhar e que queiras partilhar? Eu já participei numa situação real sem querer. Vi-me envolvido numa situação real que não implicou propriamente o radiomodismo, mas implicou as comunicações. Curiosamente, uma senhora que estava em Coimbra e a estrada estava bloqueada e ela estava a pedir apelo. Foi no Facebook, eu pedi o apelo e entrei em contato da minha casa, contatei os bombeios de Coimbra e lá foram desbloqueadas a estrada que estava bloqueada pelo Mar. Em situações reais, aqui, tenho participado... Isto é gratificante, não? Usares o teu passatempo para poder fazer algo maior. Exatamente. É gratificante e foi reconhecido por um grupo de pessoas no continente pelo feito. Portanto, a nível local, tenho participado em vários simulacros, não é? Simulacros esses promovidos pelo Serviço Regional de Proteção Civil em conjunto ou integrando as associações de radiomodores das iras sobre as qualidades que as pessoas devem ter. As pessoas devem ser... Devem ter alguma formação, convém. Sejam pessoas formadas, devem ter... Devem manter uma certa serenidade quando fazem isso. E têm que ser extremamente objetivas e convencerem-se de que intervir numa situação de emergência não é passar tempo e ver se a coisa corre bem e experimentar a ver se a coisa corre bem. Intervir numa situação real implica sermos muito objetivos porque um radiomodor numa situação de emergência eu tenho que ter o cuidado de transmitir informações, ok? Se há... Enfim, essas informações têm que ser todas muito certas, não é? Sucintas. Sucintas. As comunicações são breves. Breves, sucintas. Isto implica... Isto tudo se treina. Atenção. Isto tudo se treina porque... E foi uma das coisas que eu aprendi quando comecei a fazer rádio. É que tudo acontece. No rádio tudo acontece. A uma certa data e uma certa hora. E algo acontece. Portanto, as pessoas têm que... É um treino que se faz. É um treino mental. E quando nós respondemos ao meu... É como ligar o centro de idosos, basicamente. Eu... Identifico-me. Digo onde é que estou. E digo o que é que vi. Ponto. Portanto, deve ser isso. E deve ser encarado como uma... Uma atividade útil. E o objetivo é, efetivamente, também não nos substituirmos. Nem aos bombeiros, nem aos técnicos das ambulâncias. Nem nos substituirmos aos polícias. Mas, se solicitados em situações de emergência, podemos dar ajuda na área das radiocomunicações. E temos grandes exemplos disso. Temos. Por todo o mundo. Temos. Temos. E há muitos exemplos. O que é que não se deve fazer em radiomaturismo? Ou seja, quais são as boas práticas e as más práticas? Uma das melhores práticas no radiomaturismo é fazer-se escuta. Ao contrário do que muita gente pensa, é fazer-se escuta. Porque nós, quando escutamos, escutamos pessoas, aprendemos a não fazer o que não se deve fazer. E uma das coisas que não se deve fazer em radiomaturismo é comunicarmos durante muito tempo. Ok? Obviamente, usar palavreado não se deve fazer. E isto porquê? Porquê? Porque tu estás, como te mostrei aqui no microfone, nós aqui estamos numa via aberta, onde tu não podes interromper sempre que tu quiseres. E sempre que achares necessário. Em radiomaturismo, enquanto um radiomador transmite, ele só transmite. Todos os outros são, entre aspas, obrigados, têm que escutar. No contrário do telemóvel, por exemplo. Exatamente. São duas vias. São duas vias. São as vias de comunicações permanentemente abertas. Portanto, a melhor prática, a melhor coisa, a melhor escola, a melhor atitude que um radiomador pode ter, para já, é o gosto de escutar. O gosto de escutar. E saber que, do lado de lá, quando eu emitir, alguém vai escutar. Não é? Portanto, acho que é muito importante mantermos comunicações curtas, claríssimas. Falarmos com calma, com clareza. Enfim, sermos específicos naquilo que dizemos. Não interferir nas conversas alheias. Não interferir nas conversas alheias. Lá está o saber escutar. Não é? Ouvir o saber escutar é fundamental. Fundamental. Porque, quanto mais nós escutamos e quanto mais ouvimos, mais nos inteiramos da situação. Assim, quando for para emitir, estaremos mais bem informados. e, caso a nossa informação seja minimamente útil, terá mais conteúdo que possa ajudar na situação em si. Não é? De resto, as pessoas devem ter alguma formação para quem puder. Deve ter alguma formação específica. nomeadamente, dominar o português, convém, minimamente. É Portugal. É Portugal. Estas pessoas, claro, são chamadores por todo o mundo. Ora bem. Porque é que eu ia falar do inglês? Porque a maior parte dos equipamentos que se compram, vem com manuais em inglês. Não é? E foi isso que eu aprendi quando estava na escola, ok? Eu, quando estava no liceu, graças ao inglês que eu adquiri enquanto comunicava com a Inglaterra, consegui ter uma enorme desenvoltura no inglês. Portanto, acho que são qualidades que podem ser aproveitadas para quem desejar envolver-se neste hobby, ok? Não sei se ao longo do programa vamos falar da interação da internet com o, portanto, com o radiomaturismo. Deve-se fazê-lo. Mas, então, se eu posso fazer, posso dizer que neste momento complementam-se, vão-se complementando uma a outra. É notável que os jovens, hoje em dia, muito dotados de conhecimentos na área da informática, conseguem, portanto, dominar com mais facilidade os manuais ligados aos rádios, conseguem ligar e desligar os rádios. Tu notaste, agora que falaste da internet, notaste um crescinho nas comunicações com o surgimento da internet e dos telemóveis ou não? Eu tenho... Porque podem haver muitas pessoas com licença para emitir, mas poucas a fazê-lo, não sei. No estrangeiro, não. Portugal, neste momento, e sem querer entrar em qualquer tipo de polémicas, Portugal, neste momento, estava a atravessar uma pequena... uma fase que tem uma legislação que não está a favorecer muito o aumento de praticantes, por vários motivos. Mas, sim, os jovens recorrem à internet e a internet acaba por ser uma... E não são jovens, acho que... Jovens, adultos, enfim, as pessoas todas... Todos nós recorremos mais à internet... Exatamente. Há uma aplicação, curiosamente, na internet, que nos permite ver que países ou que estações em certas zonas do mundo estão a transmitir. Ah, né? Bastante. Vamos supor que eu estou na minha casa... Complementam-se. Complementam-se. Aí está. Um exemplo, breve. Estou na minha casa e, por exemplo, nunca falei com a Itália. Eu ligo aquela aplicação... É um site... É um site na internet... E vejo nesse site que há uma situação a emitir, por exemplo, em Roma. Ou em Palermo, numa cidade, em Sicília, em uma zona qualquer da Itália. E eu sintonizo o meu equipamento na frequência de emissão desse radioamador em Itália e falo com ele. Portanto, a internet veio complementar em grande escala o radioamadorismo. Ok. Não é... Não vai tirar o protagonismo, digamos assim. Vai complementar. Vem complementar. Vem complementar. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bom. Posso acrescentar... À privacidade. Ora, mas... É possível comunicar com privacidade em algum canal ou não? As grandes vantagens... Isto faz lembrar as grandes vantagens... Entre o radioamadorismo e os telemóveis, por exemplo. Ok. Em radioamadorismo não há privacidade. Não há privacidade. Ok. Mas há vantagem de podermos todos trabalhar em grupo. De haver boas comunicações em grupo. Sem haver perca de tempo na passagem das informações. Ok. Se me perguntarem se nas transmissões de rádio há privacidade. Não há. A não ser que os equipamentos estejam previamente encriptados. sejam programados para que as comunicações sejam feitas todas codificadas. Indecifráveis. Não é? E aí sim. Ok. Mas no mundo do radioamadorismo, de forma geral... Todos ouvem. Todos se podem ouvir. É que entre nós que ninguém nos ouve. Não. Não. Eu gosto. Eu sou curioso. Eu sou curioso. Eu gosto muito de ouvir. Gosto muito de ouvir o movimento aéreo. Adoro ouvir os aviões a falarem com a torre de controle. Adoro ouvir os aviões a falarem... Alguma restrição? Não. Nós não podemos. E quem o fizer pode querer amar lençóis. Aliás, como é uma questão de bom senso e legalidade. Ninguém pode transmitir nessas frequências. Não é? É completamente proibido. Agora, é muito curioso escutar-se... Escutarem-se os aviões a falarem entre si. Escutar os barcos. O trabalho dos barcos. E aqui, há que resolver o seguinte. Quando, às vezes, um dito fofoqueiro pode estar a ser fofoqueiro. Numa situação de emergência, o fofoqueiro pode ser o salvador. Exato. Pronto. Nós temos, a nível aeronáutica, um sistema de comunicações absolutamente perfeito. Não é perfeitíssimo. Mas, eu já ajudei barcos que precisavam de ajuda. Estava a escutar as comunicações deles. Um sentimento bom. É. Tiveram sorte de terem ali um curioso. Um curioso. É mera curiosidade. É mera curiosidade. Portanto, as pessoas quando... Mas, atenção. Somos curiosos. Mas, os rádios têm muito... Têm uma finalidade prática muito boa. Ok? As pessoas que não se iludam a pensar que isto é só para fofoqueiros e para mexeriqueiros e para quem gosta de ouvir. Porque têm, efetivamente, um sentido prático muito útil. Vamos a um tema, Francisco. O que é que parece? Acho muito bem. Estamos quase a terminar. Isto passa no instante. E estás a fazer uma excelente entrevista. Estou gostando muito, Ana. Vamos ver. Iggy Pop. Iggy Passenger. Vamos ver. Olá, Sónia. A Sónia diz que está com algumas dificuldades em ouvir-nos, Francisco. Beijinhos para todos, os que nos estão a acompanhar. Está quase no fim. Isto passa um torre. Eu vou tirar aqui os Daft Punk, que já não me mostrei tempo para todos. Está a gente se vê que está mais um pouquinho. Estou feliz. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Dá-te vontade de cantar também, lalala, quando estás na rádio não. É esta alegria das paixões, não é? Apetece mesmo cantar, lalala. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu começo aqui por mandar um beijinho a Isilda Amaral, minha querida Isilda Amaral, que nos deixou aqui um gosto também, está a acompanhar o nosso live. E a Gustavo Van Mana, que também nos deixou aqui um comentário, estás em forma. Um grande beijinho para todos. Obrigada pela vossa companhia. Francisco, como sabes, nós abordamos assuntos sérios e assuntos não tão sérios. É bom rir. Eu queria-te falar um bocadinho da gíria. Muito bem. E dos símbolos, alguns que já cairam em desuso. Eu procurei assim em vários países também e encontrei um que eu adorei. que é do Brasil, que é a Teresinha Vasconcelos. A Teresinha Vasconcelos, o que é que é? É uma televisão. Ah! Não fazia. Isto está muito... Ah, então vamos, vamos. Isto é gíria. Do Radiomatriz me encontram-se coisas lindíssimas. Eu nunca mais vou olhar para a televisão da mesma maneira. Como a Tia Vitória, não é? Quer dizer, a Tia Vitória. Mas atenção, é que as pessoas, eu vou tentar de uma forma muito resumida, falar do radiomadurismo, mas tenho que dizer que existem várias formas de brincar às comunicações. O radiomadurismo é aquela que é levada um bocadinho mais a sério. Não é? Como, tu até podes segurar aqui um botadilzinho aí para as pessoas verem, existem várias formas de fazer brincar, digamos, com os rádios, não é? Isso é um walkie-talkie. Isso é efetivamente um walkie-talkie. É um walkie-talkie que vem do termo americano andando e falando. Walkie-talkie, não é? Outra forma também de fazer rádio, de brincar às radiocomunicações, é através de uns aparelhos chamados a Banda do Cidadão, os CBs, não é? Pronto. Há muitas pessoas, e o que acontece? Isto são rádios que podem ser adquiridos em qualquer, praticamente em qualquer mercado. São caros. Não, um aparelho desses custa entre 70 e 100 euros, não é? A walkie-talkie. Todos podem usar. Todos podem usar. E era aí que eu queria chegar. Toda a gente pode usar esses rádios em determinadas frequências de emissão e recepção, não é? Então, porque o radiomodorismo é um hobby onde as pessoas podem emitir com aparelhos com mais potência, construir antenas maiores, enfim, é brincar a rádio numa outra dimensão para que haja alguma disciplina e alguma organização, teve que efetivamente ser legislado, não é? Pronto. Brincar a rádio noutras frequências, nomeadamente na Banda do Cidadão, na frequência dos 27 megaciclos, não queres de qualquer licença. Daí, tu encontrares às vezes termos... Podemos todos entrar na brincadeira. Podemos todos entrar na brincadeira. A tia Vitorina, ou a Teresinha Vitória, ou o que é que tu encontraste no Brasil. Teresinha Vasconcelos. Exatamente. Há quem, por exemplo, na Banda do Cidadão, enfim, são termos que se vão utilizando. Estas gírias, isto pode, se usada em demasia, pode dificultar a comunicação entre vós, ou não? Eu acho que se for usada em demasia, é um exagero, não é? Porque é cada um a falar para o seu lado. Logo que a pessoa que te está a ouvir, se souber quem é Teresinha Vasconcelos, não é? Eu acho que isto já nem fiz, isto é por brincadeira. Exatamente. Por exemplo, antigamente os telefones, como tu sabes, eram quase outros pretos, não era? Então, diziam, olha, está o macaco preto a fazer barulho. Significa que alguém estava a fazer uma chamada telefónica, não é? Sei lá... Açúcar era areia... Areia doce, areia branca... Areia doce, areia branca... Interessante. Assim, vários termos, e eu acho que são totalmente policiados mesmo. É assim, ver isto... São giros. Eu fico horas a ver estas coisas. A Via Cane disse-se que ia aos vitamínicos, significa que iam comer, não é? São termos usados, enfim... São muito interessantes, mas se forem demasia pode dificultar um bocadinho. Até porque vocês, eu creio que não sabem isto do decoro. Não, isso... E são imensos. São... São os que se usam mais, não? 73... É o quê? Comprimentos? 73 significa comprimentos, não é? Comprimentos, o 13... Não, não há o 13. Não há o 13. Eu compreendo. Ah, olha, pronto. Não sei se ainda se usa, não. Os mais usados desses números... 88. O 88 é o beijinho, ok? Portanto, os mais usados desses números são os 73, que significa comprimento, um abraço, enfim... Um aperto de mão... 88 significa um beijinho. Um beijinho. É. Por exemplo, se tu estiveres a falar com um inglês, podes dizer... Well, send you kisses, não é? Mas se tu estiveres a falar com um inglês, dizer... Não. Desculpem. Fica 88. Eles sabem logo. Estás a mandar um beijinho. Pronto, estás a ser simpática, não é? Convinhamos, não é propriamente código para que não se percebam as comunicações. São apenas termos para se tentar... Para facilitar. Para facilitar, não é? Exatamente. Mas tudo com peso e medida. Tudo usado... Tudo com peso e medida. Tudo com... Em equilíbrio. Como tudo na vida com peso e medida, equilíbrio e respeito, não é? Enfim, as pessoas, às vezes, entusiasmam-se de tal maneira que podem, às vezes, usar um termo, enfim, menos agradável. O que tem sido errado. O que tem sido muito errado. Mas eu volto a afirmar que nestas questões de radioamadurismo, e fico muito contente pelo facto, e muito honrado pelo facto de me teres convidado para falar sobre isto. Eu sei que existem assuntos muito sérios para se falar, mas não os dois. Não. Não. Eu acima de tudo queria... Eu queria saber mais da tua experiência. Exatamente. É um hobby absolutamente fantástico. Muito, muito pedagógico, para quem gosta, não é? Já sei que temos o Sr. Professor de Música Gustave Van Manen a ver-nos. Sim. Enfim, há bons pianistas, há pianistas excelentes, exímios pianistas, não é? Grandes músicos. Mas, como em radioamadurismo, também há. Também há grandes radioamadores, pessoas que dominam muita matéria, alguns que dominam. A minha experiência tem levado precisamente a descobrir isso, não é? Tu já tiveste, estamos com pouco tempo, Francisco, mas já tiveste experiência de construir algo, já falaste assim, porque isto também, vocês tornam-se um bocadinho as minhocas, não é? Sim, sim. Tem. Outras vezes por necessidade, outras vezes por curiosidade. Sim, há muita coisa que nós podemos efetivamente construir. Há muito, há quem diga que existem os radio-construtores, que entre radioamadores, há os radio-construtores e os radio-faladores. Eu estou a brincar aqui um bocadinho, mas é. O que é que eu gosto de construir? As antenas para os meus aparelhos. As antenas que ligam os equipamentos. Não sei construir, não tenho jeito para soldar nada, não é? Mas gosto muito de os conectar entre si, mexer nos aparelhos e gosto muito de construir as minhas antenas. Meço-as, há formas para isso, para que imitam em determinadas frequências e então gosto sim, gosto de construir as minhas antenas. E há pessoas que são peritas na fabricação de antenas caseiras, antenas que realmente resultam depois muitíssimo bem. Muito interessante. Para terminar, Francisco, este passatempo pode mudar a vida? Mudou a tua vida? Mudou. Mudou completamente a minha vida. Mudou para melhor. Mudou para melhor porque eu comecei a descobrir, acima de tudo, que comunicar é uma virtude. Saber comunicar é uma virtude. Saber escutar é uma virtude. Saber que existem pessoas com visões diferentes das coisas é uma virtude. Eu acho que a comunicação é uma característica iminentemente humana. E eu que era uma pessoa extremamente fechada para mim, quando comecei a comunicar com outros, comecei a ver o bom que é comunicar-nos. Comunicar-nos uns com os outros. E isso foi uma das coisas. A outra coisa foi que abriu-me os olhos para a geografia, para a sociedade e para o mundo. Acabei por descobrir que haviam países que eu desconhecia em geografia e de como imenso na área da geografia, línguas. Portanto, mudou-me, efetivamente. E para lá, para já, também, para além do facto de ter demonstrado que pode ter verdadeira utilidade pública. Aliás, tenho que falar aqui de quem ajudou nas comunicações na altura do Avaldo Terra, de 1980. Um senhor em particular, o senhor Vitor, Vitor Ramos, Vitor Pamplona Ramos. Portanto, que ajudou. Onde faltavam as comunicações, quem gostasse de estar preso ao aparelho ali, a comunicar, efetivamente podia mudar muitas vidas, ajudando essas próprias vidas. Estamos mesmo, mesmo, mesmo a fechar. Tu que trabalhaste muito com crianças e levaste esta mensagem, alguma contatou contigo mais tarde e falou dessa experiência ou não? Olha, Ana... Tens dois minutos. Uma vez fiz uma exposição sobre rádio para um grupo de jovens e, surpreendentemente, uma vez uma jovem abordou-me e disse-me você mudou a minha vida e eu perguntei-lhe como. E ela disse-me, eu hoje decidi seguir jornalismo e estou na área das comunicações em jornalismo. Quero agradecer imenso aquilo que o senhor disse porque realmente me transformou a vida. Isso foi um caso verídico. Muito bom. Enfim. E falar com as crianças têm sido muito interessantes porque elas se interessam muito por tudo isto. Por tudo isto. É um hobby muito interessante. Obrigada. Obrigado, eu. Um beijinho. Muito parabéns. Muito obrigado, querida. Muito gratificante receber este feedback das tuas comunicações e estás a partilhar essa paixão e a gerar esse... a deixar essa sementinha noutras pessoas e isso é muito interessante e muito importante. Porque, como vimos, isto pode ser útil. Estou aqui a enrolar-me toda. para ajudar... É um hobby. É para um bem coletivo, no fundo, e ajuda-nos também a desenvolver as nossas competências, como tu dizias há pouco. É. Portanto, tenho muito interesse. É um hobby muito interessante, na minha opinião. É assim. E haveria muito mais para dizer, como sempre, mas temos mesmo que estar aqui nos 88 aos nossos ouvintes. E lhes pedirmos até o próximo domingo. Queres deixar alguma mensagem? Sim. Muito obrigado a todos por nos terem acompanhado. Domingo, voltamos. Agradecer-te a ti, obviamente, a oportunidade de falar sobre este hobby. Deixar-te um grande beijinho. E até domingo, se eu quiserem. E façam sempre escolhas felizes. E obrigada pela vossa... Até bem. Obrigada pela vossa companhia. Até breve. Nós temos o poder, os gorillas. Francisco, isto também é uma forma de poder, não é? É. Porque esta música diz, só para terminarmos, é que acontece o que acontecer, nós temos o poder para mudar-se. E temos o poder para nos amarmos uns aos outros. E este é o verdadeiro poder. Exatamente. Portanto, nas comunicações, como em qualquer outra coisa na vida, vamos ter respeito e carinhos pelos outros. Que é muito importante. Muito importante, sem dúvida. Muito obrigado, Ana. Obrigado. Agora vamos brincar com os ragiozinhos. Estamos em direto. Mauro. Quer a gente subir? Obrigada por terem estado conosco. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.